Lô, poisendo oi, bem-vindos a mais um vídeo, e... pois é, faz muito tempo que eu não faço algo assim, né? É, eu sei, eu tenho muitas explicações a dar, mas... como é que muda a cor? Eu vou explicar ao longo do tempo, mas por enquanto eu só estou afim de jogar um pouco de... Battle Block Theater, eu sei lá como é que eu falo isso daí, na verdade sei. É, mas é meio ruim falar, sei lá. Enfim, vou tentar pegar o chapéu dessa semana, eu acho que vou fazer. Às vezes que lançar um novo chapéu pra tentar pegar, eu vou tentar. Isso aqui foi feito por um usuário, então... Espero ser difícil, como o da última semana, pelo amor de Deus, porque a última semana foi uma coisa difícil. Ah, tá bom. Aê, felicidade, hein? Pera aí. Que arma que eu tô? Acho que... Ah, ele tem ali, tá, beleza, não tem água. Joga aqui pra mim, por favor. Poxa, obrigado. Achei que dava mais tempo. Por que que eu tô? Que é qualquer arma. Ah, não. Ah, essa arma que dá. Ah, não. Preciso pegar fogo mesmo. Não, não. Não, pegando fogo não dá. Acho que minha outra arma é que vai dar. Quer ver. Ih. Mas que sacan... Ai, boa. Não. Ah. Não vai dar, não. Não, isso foi uma besteira. Ai, que arma que dá, hein? Porque isso aqui não vai ser tão fácil, não, hein? Pera aí, pera aí, pera aí. Como é que eu empurro esse cara daqui? Não, não, não. Amigo. Não, não tem. Vamos, 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 vamos. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, não vou conseguir isso daqui. Talvez esse... Enfim. Mas então, eu tive muitas coisas pra fazer que eu não fiz nenhuma delas. É, é, essa é uma explicação boa, devo dizer. É aquela coisa, eu tive... Quando eu voltei depois da Copa, né? Porque eu pretendia... Ah, pera aí. Porque eu pretendia depois da Copa voltar a gravar, coisa e tal, né? Só que acabei ficando... É, ocupado com muitas provas que teve na faculdade, coisa e tal, né? Hum, é, tá. Já lembra que eu tenho que fazer. E daí eu não deu pra gravar nenhum vídeo. Eu tinha alguns vídeos que tinha gravado, eu tentei gravar durante esse tempo. Não, mas isso foi só um mês, né? Essa é a pior parte. Né? O maior problema... Aí, assim. O maior problema foi depois, quando eu tentei voltar aqui. Daí eu fiquei meio... De certa forma, chate... Ó. Tá bom? Eu aceito. Eu fiquei, de certa forma, meio chateado com as coisas, do jeito que tava tudo... Au. Do jeito que tava tudo andando, assim. De certa forma, minha vida, né? Mas aí é de história e isso não é... Questão pro canal, né? Porque também eu não faço porcaria nenhuma aqui. Mas é de história. E eu não ganho nada. Que eu deveria ter prestado atenção nisso. Tudo bem, né? Não sei lá o que eu tô falando, viu? Estou falando por falar. Também fiquei tentando fazer... Sei lá, eu tentei fazer... Eu tentei fazer tanta coisa no mês depois da Copa, pra falar a verdade. Tipo, não dá pra acreditar. Eu tentei... Assim, eu tentei fazer um chapéu no Team Fortress. O que é uma coisa que eu ainda vou tentar fazer. Uma coisa que eu ainda vou tentar fazer. Não é uma coisa tão difícil assim, mas... É só que, tipo... Eu tava tentando fazer pro Halloween. O que não vai ser algo... Possível, né? Nesse momento, eu acho. Oi, caramba! Né? Porque eu acho que tá muito... Como é que eu paguei aquilo lá em cima? Ah? Como é que eu paguei aquilo lá em cima? Ok, coloca aqui. Ué! Como é que eu paguei aquilo lá? Agora, eu tenho que morrer. Não é pra eu voltar lá pra cima. Não dá pra passar mais rápido, não. Enfim, é... Eu ainda vou tentar fazer o chapéu. E quando eu... Se eu conseguir, eu vou mostrar alguma coisa aqui no canal. Eu tava tentando gravar eu fazendo chapéu, só que... A ideia não foi ruim, se eu posso falar a verdade, mas... É só que eu simplesmente não tive o tempo e paciência pra... Tentar fazer. Né? Não, não tem nada lá, não. É, tá bom. Acho que não tem nem como pegar aquilo lá. Não, estranho. Por que isso aqui não dá pra... Ah! Peraí. Ai, caramba! Achei. Caramba! Ah, você vai cair, né? Não, você não cai. Tá bom, né? E... Fora isso, também tive várias coisas pra fazer, tipo... É isso que eu faço normalmente, né? Fazer câmera no portal, fazer... Câmera, né? Deixa eu... Calma. Ai! Caramba! Fazer câmera no portal, fazer... Eu, recentemente, eu fui fazer... Comecei a fazer cenários no Play Gink, que é um jogo bem legal até. E que eu... Quero fazer mais, só que aquele... Cenário... Aquele editor de cenário é muito ruim. Assim... Não é o ideal. Né? Vou falar a verdade. Ah, eles fizeram várias coisas lá que, tipo... Por quê, né? Simplesmente. É muito questionável as decisões deles. Mas eu creio que venha ficar melhor no futuro. What the... What? Nossa, essa foi zoada, hein? Ah, legal. Pelo menos eu peguei a gema. Que legal. Ah, pega um checkpoint, pelo menos, né? Ah, para você aí, pra você poder passar já direto. Ai, caramba! Não deu certo. Mas já dá pra eu chegar lá, pelo menos. E fora isso, eu comecei o outro semestre da faculdade aqui, né? Eu sei que eu tô falando um pouco, mas... É que faz muito tempo que eu não... Nossa, isso vai ser difícil, eu acho. Isso vai ser possível, se você quer. Eu acho que eu não poderia ter pegado o checkpoint lá. Que eu morreria e aparecia nela. Não. Ah, sim. Melhor daquele lado. Beleza. Viu? É simples, assim. Eu... Ah, pior que eu acho que tinha alguma coisa secreta lá. É. Tá, agora eu preciso esperar o carinha. Ou eu posso trocar de arma. É só eu preciso esperar o cara. Ah, não. Vai dar pra chegar aqui, né? Vai. Dá pra você chegar aqui mais rápido, por favor? Não, ele vai ficar preso lá. Trocar então de arma. Voltar pra bolinha. Bolinha é boa. Sim. Eu sopo também. Ah, isso daí... Opa. Bate no microfone. Olha aí. Então é isso. Eu não posso falar direito o que eu vou voltar a fazer, porque eu não tenho a mínima ideia. Realmente, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou voltar a fazer, do que eu não vou fazer, né? Aquela coisa, eu vou tentar continuar algumas séries que eu fiz, que eu comecei, né, antigamente. Opa, achei que era... Achei que ia ter uma game escondida ali. Né, eu vou... Eu não duvido que eu venha terminar algumas delas, como Rogue Legacy ou... Scribonate. Scribonate, principalmente, porque faz, sei lá, um milhão de anos que eu não faço... Ó, faz um milhão de anos que eu comecei ali e nunca terminei, né? Então, assim, de certa forma, eu não quero nem continuar. Eu vou, entretanto, tentar fazer uma série desse jogo aqui, quando eu terminar o modo história dele uma vez, né? Daí eu vou fazer no modo insano. Se bem que eu já fiz uma parte no modo insano, eu acho que fiz no comecinho, mas nenhum problema. Né? Eu queria arranjar alguém pra fazer, né? Uma coisa que eu quero saber é quem assiste ainda o meu canal, né? De certa forma. Eu vou postar esse vídeo, eu espero. Porque eu já tentei fazer isso umas sete vezes depois de... Né, mas... Eu tenho a mínima ideia de quem ainda assiste o meu canal, né? Mas... Ah, legal. Eu tenho a mínima ideia de quem ainda assiste o meu canal e eu queria saber, né? Principalmente a linguagem que vocês falam. Porque aquela coisa, ao longo do tempo... Ô, meu Deus do céu, será que é difícil. Ao longo do tempo, eu fui fazendo vários amigos americanos, né? De certa forma. Sério que eu fiz isso? Eu fiz muitos amigos, é... Inglês, de certa forma, que falam inglês. Não todos eles são americanos, mas... Mas não todos eles também são, é... Mas a maioria deles falam inglês, coisa e tal. E eu sei que tem várias pessoas no meu canal que se inscreveram por causa disso. Né, pelo fato de eu... De eu estar, é... Ah, deu pra quebrou de cima, beleza. Pelo fato de eu fazer várias coisas em inglês... Fazer várias coisas no... Principalmente no Rage, lá, se vocês não conhecem, né? Provavelmente vocês conhecem até esses pontos, né? Não sei. Se não... Desculpa. Tô falando dele, mas... Né, é porque eu faço várias câmeras do portal lá, né? Câmeras, chambers, levels... Chame do que você quiser. Né, nossa! Tinha mais dois lá? Uau! Eu jamais acharia esses dois. E daí, de certa forma, eu fiquei bem conhecido por lá. E tem várias pessoas que eu sei que vêm no meu canal. E acabam se inscrevendo no meu canal. Porque me ouviram... Ou ouviram... É, me vêm lá, né? E acham as coisas interessantes. Daí eu não sei direito quem... Se tem alguém de lá que vem pra cá e espera receber algum conteúdo... Diferente, sei lá. Em inglês, né? De certa forma. Eu tentei fazer algumas séries em inglês. Uma mais específica, né? Que foi a do Pokémon. Só que... Né, de novo. Eu parei e daí eu não continuei. Daí eu simplesmente não quis continuar. Eu vou tentar fazer outras séries se tiver mais pessoas desse estilo. E eu não sei como eu vou descobrir se existem pessoas desse estilo. Tá de brincadeira que eu... Tá bom. Ah. Ok. Mata esse cara! Não, não! Mata todo mundo, mata todo mundo, mata todo mundo. Ai, meu Deus. Isso daqui vai ser ruim. Ai, caramba. Tinha que me matar. Tá bom, ele já se matou. O quê? Como? Como ela pegou fogo? Como essa torrada pegou fogo? Caramba. Mata ele. É, beleza. Mais um. Boa! Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Ai, caramba. Como é que eu vou pegar aquela gema? Nossa, eu não vou nem tentar pegar aquela gema. Sai embora. O atroporte tá ali. Uh, 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 uh. Obrigado, gema. Obrigado, obrigado. Valeu. Muito obrigado. Sai daqui e vai embora. Eu não vou pegar aquela gema, não. É uma fase secreta, né? Então. Eu vou falando algumas coisas interessantes e tento ir cortando com o conteúdo. Mas é só, de certa forma, pra eu voltar. Tipo, de certa forma, pra eu colocar o canal. É óbvio, né? Nossa, eu sou tão famoso. Nossa. Eu mereço um milhão de inscritos. Só que não. Mas, enfim. É óbvio, né? Eu não completei, completei a fase secreta. É. Mas é isso. Eu não sei direito. O tamanho de vídeo eu vou tentar deixar em 15 minutos. Seja lá quando for que eu for voltar a fazer os vídeos. Porque pelo que eu tenho ouvido, a maioria das pessoas faz vídeos em entre 15 e 20 minutos. Que é um tempo, de certa forma, ideal pra pessoa ver, né? Eu já vi pessoas fazendo com mais ou com menos. Só que, né? Nossa, isso foi rápido, hein? Oh, meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Ah, eu preciso pular todas as vezes. Ah, caramba, eu vou morrer. Ah, meu Deus do céu. Boa, boa. Peguei. Beleza. Agora eu posso sair daqui. Puxa vida. Eu fiquei tipo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ele morri. Eu creio que eu venho a voltar a fazer Minecraft. Quando eu rompo meu computador. Esse é um outro fator que, de certa forma, me deixou bem... Chateado. Chateado, né? De certa forma. Não, simplesmente eu fiquei assim. Meu computador, ele... Meu computador, ele é bom. Ele não é ruim. Né? De forma nenhuma, ele é um computador que, tipo, né? Ah, roda tudo no mínimo, né? Vocês podem ver que ele rodou Skarmin, né? O que é uma coisa bem incrível pro meu computador. E ele ainda roda, de certa forma. Só que, sei lá, a maldição que aconteceu. Jogaram praga nele. Alguma coisa assim. Eu assumo que seja praga, porque... Sei lá, qualquer coisa que tá errado, você pode jogar em praga e tá de bom tamanho. Ah, peguei. Pode morrer agora. Você pode sumir que é praga e tá de bom tamanho. Tem uma cidade chamada praga. É na Itália. Não? No Brasil? Sei lá. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Ah, não. É a capital de um país, eu acho. Tenho quase certeza. Quase. Por isso que é quase certeza, né? Enfim. E que... Eu não sei. O problema, eu sei que é no HD. Pelo menos, é o que o meu computador diz que é. Você sabe como é, né? Você faz aquele diagnóstico da... O que é que chama aquele diagnóstico? Como é que é? Diagnóstico do... Diagnóstico do... Nossa, como é que eu vou fazer isso? Ai! É, dá pra fazer. Eu achei que nem ia dar. Ah, foi o diagnóstico lá do... Da Bios, né? Quando tem, antes de rodar o sistema operacional, né? Você faz aquele diagnóstico e ele fala lá que o problema tá no HD. O HD tem algum problema. Agora, não sei se o problema é só no HD ou se tem mais coisa que tá com problema, né? Porque eu fui... Nossa, vai ser difícil. Ah, eu tenho que ir pra provavelmente... Não. Mas eu vou fazer isso. Puxa. Ah, tá. Só correr mesmo. Aí, o problema tá lá no... O diagnóstico fala que o problema tá no HD. Ah, muito rápido. Se é verdade ou não, eu não sei. Ah, meu Deus do céu. Ah, tô vendo uma dificuldade aqui. Se é verdade ou não, eu não sei. Aquela coisa. Eu sei que o meu HD tem algum problema. Porque de vez em quando eu vou rodar alguma coisa... Na verdade, eu não sei se o HD tá com problema ou se é só zoeira do diagnóstico, né? Mas é aquela coisa. Aquele diagnóstico não é bem incomum, não tá errado, né? É mais fácil o seu computador tá com algum defeito mesmo do que o diagnóstico lá tá errado. Porque lá é o diagnóstico do próprio hardware, né? Entendeu? Pelo que eu entendo, né? Não sou nenhum engenheiro em computação, mas... Se alguém aí é e souber de alguma coisa que pode ser um problema... Agradeço toda a ajuda. Né? Mas... Se não... Tá bom, né? Continuo do jeito que eu tô mesmo. Não é problema. Nossa, isso daqui vai ser chato. Tem que arrumar tudo pra lá. E eu vou tentando, né? De certa forma. Não posso garantir, né? Que o meu computador vai... Hum, acho que isso daqui não vai dar certo, não. Ah, vai dar sim. Uma hora ou outra vai. Eu vou ficar aqui parado, quer ver? Ele vai uma hora ou outra, vai permitir que eu passe. Porque esse que tá do meu lado não pode passar. O que tá de baixo não pode passar. Só que ele pode se mexer. E quando aquele... Quando aquele se mexer, só o outro ali vai poder se mexer. Na hora que ele lá pode se mexer de novo, né? Então... Ah... Vai logo que se mexe, garoto. Obrigado. E agora é só a dificuldade pra você sair, né? Enfim. Só que também pode ser a placa de vídeo. Porque, de novo, o meu computador é um notebook. E o notebook não é normalmente suposto pra ter... Ah, isso vai me chocar. Não é normalmente suposto pra ter uma placa de vídeo externa, né? Entre aspas. Existe a placa de vídeo da NVIDIA externa. Uau. Uau. Existe a placa de vídeo da NVIDIA que é realmente feita pra isso, né? Só que ainda assim ela não é, tipo... Perfeita, né? Aquela coisa. O notebook é muito mais inconsistente do que o computador, né? O desktop. Se você tem um notebook, você sabe como é que é, né? É bem assim. Fácil quebrar um notebook, quebrar... Fazer a placa de vídeo do notebook e não funcionar. Né? Então, assim, eu acho que eu... Não sei o que aconteceu. Eu acho... O que eu acho... Obviamente eu chuto. Eu não sou um ótimo chutador de coisas, né? Eu adoro chutar as coisas pra falar... É tal coisa. Aham. Eu lhe garanto que eu consigo chutar alguma coisa, né? Por mais absurdo que ela seja, né? O que eu acho que o HD riscou em alguma parte que tá relacionado ao driver da NVIDIA, né? De certa forma. Só que o HD é burro o suficiente pra não... Pra não saber como remover essa coisa, né? Tipo, ele não... Ah, pode só. Não vou conseguir pegar aquilo lá, mas... Na verdade sim, eu consigo. Simples assim. Então o HD não consegue deletar essa parte, porque ele não... Ele não vê nenhum defeito e ele fala... Ah, tá tudo certo. E daí desse jeito ele... Au, au. E daí como ele não vê nenhum problema, ele simplesmente, né? Acho que tá tudo certo. Não tem como passar pra lá, não. É, tem se eu fizer isso. Né? Au, au. Não, não tem como passar, mesmo desse jeito. Legal. Ah, é, legal. Hum. Não, não tem nem como arrancar aquilo lá. Aqui tem bastante gema que tá bem secreta, né? Eu vou dizer. Esse mapa. Bem feito pra esse cara. Eu não fiz nenhum mapa ainda desse jogo aqui, né? É, isso é uma coisa interessante que eu deveria fazer alguma hora. É, porque eu não... É, simplesmente... O editor disso daqui até que é bom, só que... Eu vou passando de ponto pra ponto, né? E daí você vai vendo como é que vai ficando a história. Enfim, voltando na história do HD, né? Então, assim, eu não sei se... Eu não sei se o problema tá realmente no HD, em algum arquivo. Porque eu já tentei desinstalar o driver e reinstalar o driver. E nada mudou. Assim, nada mudou. Já tentei desinstalar e reinstalar. Talvez eu não tenha realmente desinstalado. Talvez eu tenha que fazer uma super desinstalação. Talvez eu tenha que simplesmente resetar o computador. O que é uma coisa bem comum até que você faz isso. Tá bom, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Quase que eu consegui escapar dele. Ah, não, não. Nossa, é verdade, né? Se os dois perquinhos entrarem lá, não tem como você passar. Ai, caramba! Ah, não vai me esconder esse daí, não. O cara escondeu bem esse daí. Enfim. É, eu já tentei desinstalar. Talvez... É que eu não quero formatar o computador, sabe como é? Você instala tanta coisa, você deixa o seu computador tão bem customizado. Com tudo que você gosta, com a instala, blá, blá. E daí chega no momento que você tem que formatar. Por que? Ele tá tão bom. Mas, né? Infelizmente é C. Ah, tá. Então tá. Então tá, então tá, esse aqui, então tá, esse aqui, né? Infelizmente é assim, né? Tipo, vai ter que formatar, né? De certa forma eu teria que formatar, né? Nossa, já foi por pouco, hein? Nossa, deve ser chato. Uh! Obrigado. É o quê? Eu não bati nele! Au, machucou. Não se roubou, não se roubou, não se roubou. Não fiz nada de mal, não. Oh, meu Deus do céu. Ah, tá. Tem que citar alguma coisa de cima. Sei lá. Ahn... Eu não sei, né? Talvez a melhor intenção... Talvez a melhor coisa que eu posso fazer é formatar o computador, mas... Né? Uma coisa que eu pensei em fazer foi trocar o HD, né? Porque daí eu ainda tenho o HD que tá com tudo certo, né? Da forma que... Tá melhor uma coisa lá? Tá. Da forma que eu gosto de certa forma e posso, de certa forma, pegar um pouco de customização. Só que se o problema não for no HD, aí eu gastei dinheiro pra uma vaga de novo. À toa. Né? E como eu tô indo pro CSI sem fronteiras... Eu espero. Eu falo isso, eu não vou, né? Mas... É aquela coisa, eu fiz a inscrição pro CSI sem fronteiras, né? Não sei se vocês devem saber, eu faço a faculdade, então, né? Tipo... Eu efeito. Como é que eu vou... Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu... Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu não vou... Ai, troca. Não, meu Deus do céu, não lembro eu não, pelo amor de... Não, 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 sai, 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 sai. Ah, obrigado. Nossa, que isso é chato aí. Uh! Ah, suspeitei. Eu... Ai, meu Deus do céu, não, 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 não. Obrigado. Nossa, aquilo lá é impossível, eu nem vou tentar, porque eu já tenho todas as armas mesmo, né? Eu percebi que isso ia acontecer. Eu vi aquele espinho lá, mas... Na verdade eu não vi. Ah, que coisa bonita. Eu tenho três, o suficiente tem. Beleza, então eu vou embora só. Uh! Embora. Espera aí, vai lá. Perfeito. Fiz essa fase, nossa, tive que concentrar no fim ali pra fazer, né? Meio zoado, né? Sei, sei lá. Eu não sei por que eu tô fazendo isso no comentário depois de eu gravar, né? Seria bem mais fácil. Não quero saber. Eu só quero pegar o chapéu no fim da fase que eu tenho que passar o boss agora. Aqui não tem boss, não tem boss. Vai abrir? Obrigado. Não, então eu vou precisar fazer isso aí, eu vou juntar dinheiro pra comprar um computador lá fora. Porque daí é mais barato, né? E pode ser um notebook. E continua sendo potente, né? Porque é aquela coisa... Um notebook que eu queria muito comprar, que é bom pra jogos, e é uma recomendação minha, é o Alienware. Uma linha da Dell, que é muito boa pra jogos. Quando eu fui comprar o meu notebook, tinha a Alienware no Brasil. Só que era o de 13 polegadas, né? Então, tipo, você ia ter uma tela muito pequena comparada à tela do meu notebook atual, né? Ah, tá. Ah, tá. Nem sei se eu preciso dele. Nossa, eu me tô gostado agora. Aí, beleza. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Ai, caramba. Nossa, eu fiquei muito gostado aí. Na época que era... Na época que tinha Dell, era muito... Era muito... Era o mesmo preço do meu computador. E era, acho que até mais potente que o meu computador. Só que a tela era muito pequena. Tipo, era 13 polegadas. Que isso? Quem que joga... Quem que joga num computador de 13 polegadas? Tipo... Como assim? O que você vê naquele computador? Você não vê? Você joga o quê? Sim City de formigas? Existe. 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 Ah, meu do céu. Não. Senão mesmo vai ser fácil. Né? Aqui, você joga o City de formigas? Nossa, cara. Isso daqui é impossível, meu. Eu acho. Não tinha aqui nada, não. Então, beleza. Caramba, isso daqui é impossível. Nossa, isso daqui vai ser muito difícil. Vou tentar, né? Eu volto aqui mais tarde. Mas, aqui... Desliga todos eles, porque... Acho que eu preciso de toda a velocidade que eu puder. Enfim. Uh! Talvez tenha um aqui que seja... Morre lá no... Oi! Ah, eu não tenho... Eu tenho... Tem... Não tinha três, eu acho. Simbora, só vai. Simbora, vai. Simbora, vai. Simbora. Nossa, aquilo lá me matou, caramba. Tem como eu correr? Nossa, passa isso daí. Caramba. Ah, só vai pulando, beleza. Uhul! Consegui! Nossa. Enfim. Tinha o Alienware, só que... Ah! Tá bom, eu aceito essa cabeça, então. É um chapéu, né? É um personagem, na verdade. É uma cabeça. Só que você tem outra... Só que você tem outra cabeça do personagem, então eu chamo de cabeça, né? Enfim. É isso só. Só terminando o assunto da Alienware. Então, é... Eu não sei se eu vou comprar o Alienware lá fora. Eu vou procurar um computador diferente. Porque o Alienware, ele é um... Um bem caro até. Só que normalmente ele é bem confiável. Porque é da Dell, né? Aquela coisa. Né? Só que se eu achar algum outro lugar que venda um notebook muito bom, eu venho pegar ele. Eu... Tô... Tô com a boa notícia. O meu é da Dell. É o... XPS, acho que é o nome. Atualmente o XPS ainda sim é um notebook muito bom. Só que ele é... Só que ele não é mais um notebook. Ele é um tablet conversível. O que é... Sei lá. Se alguém gosta de tablet, tá lá. Mas eu não gosto. Eu ainda prefiro um notebook normal. Vamos lá pegar mais... Mais carinhas lá pela loja, né? Eu prefiro um notebook normal ou um computador mesmo. É aquela coisa. É aquela coisa. Tem várias pessoas que pensam assim. Ah, se é pra jogo é melhor um... Um computador. Um negócio que é top, né? Ah, peguei um macaco normal. Que legal, né? Tipo, é aquela coisa. Mas se é pra... Se é pra jogo, as pessoas falam que é... Que é melhor um desktop normal. E realmente, um desktop normal é muito melhor do que um notebook. Só que o notebook tem aquela facilidade de você poder transportar, né? Não é tão customizável assim. Mas pelo menos você pode transportar pra qualquer lugar. Você não precisa levar monitor, coisa e tal. E o mundo inteiro pra algum lugar, né? Você pode levar pra outros lugares e jogar outros lugares. E como eu atualmente eu viajo bastante. Entre... Entre a cidade da minha faculdade e a minha cidade normal. Então pra mim ainda compensa mais eu ficar com um notebook. Embora eu poderia ficar com o computador na minha casa normal, mas... Mas é outra história. Bem, e eu acho que fica por aqui. É... Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.